Parentes e amigos foram até a região do Morro do Mendanha, onde as forças de segurança concentram as buscas pelo cantor Luiz Mar de Oliveira Damasceno, de 45 anos. Lindomar é um dos quatro irmãos do músico. Ele conta que o Luiz Mar enfrenta as dificuldades financeiras e está abalado com o casamento que terminou. Separou há pouco tempo também, uns dois meses, ele estava meio assim abalado, sabe, psicologicamente. A gente envia... Toma, pra ansiedade. Mais pra dormir, assim, mas ele estava meio... Ele estava depressivo? Estava um pouco depressivo. Luiz Mar saiu da casa dele por volta de uma hora da tarde da última sexta-feira. A família não achou estranho, porque afinal, devido à pandemia, ele não está fazendo shows e faz bicos, fazendo frete, entregando panfletos. E por isso, chega a sair de casa por volta de dez vezes ao dia. Só que nesta sexta ele não voltou. A família achou que ele poderia ter conhecido uma pessoa e por lá ficado, passado a noite. Na manhã de sábado, eles acharam estranho e então ligaram pra ele. O telefone tocou lá mesmo, junto às coisas dele. Mexeram mais um pouco e logo encontraram a carteira com os documentos. A família então entendeu que ele estava desaparecido. A minha mãe me ligou, me dando a notícia que estava preocupada, porque ele na sexta-feira não apareceu, não é de sair, volta, avisa. E a noite também não apareceu. Quando foi no sábado, pra volta de uma hora, uma e meia, ela me ligou e eu preocupei. Aí foi onde eu fui, achei uns documentos, registro do nascimento dele e fiz socorrência. Nesta segunda-feira, a moto do músico foi encontrado em uma área que fica a cerca de 500 metros da casa dele, aqui no setor Serra Azul. Bem aqui ao fundo tem o morro do Mendanha e foi um fazendeiro que encontrou a moto. A família está acompanhando toda a busca, amigos, familiares, corpos de bombeiros, guarda civil metropolitana, polícia militar e olha só esse detalhe aqui. Algumas peças de roupas do Luiz Mar. Uma toalha, um casaco, isso aqui é para os cães farejadores terem noção de quem eles precisam encontrar nessa mata fora. Um fazendeiro viu a moto e pensou que poderia ser de um caçador, mas com o passar das horas percebeu que ela continuava no mesmo lugar. Foi aí que ele entrou em contato com a polícia militar. Logo entraram no caso o corpo de bombeiros, a guarda civil metropolitana e polícia civil, através do grupo antissequestro e da delegacia estadual de investigações criminais. Na véspera do desaparecimento, Luiz Mar trocou as cordas do violão para se preparar para um show que faria no dia seguinte, o que não aconteceu. O músico começou a carreira como segunda voz do cantor Cristiano Araújo, que morreu há seis anos. Eles se apresentavam como Cristiano e Gabriel pelos bares de Goiânia. Lindomar, que também é músico, espera encontrar logo o irmão e começar uma nova parceria musical. E nós queremos que ele volte cá em si, assim, e trate e continue a vida dele, cantar, tocar, ótimo músico, nossa, é isso que eu espero.